Graças a Deus, a fé é o meio para que você alcance todos os seus propósitos, sem exceção. Quando você faz uma prece, você já receberá a ajuda que precisa. Mas, quando você começar a fazer alguma coisa, faça uma prece antes. Quando você vai fortalecer a sua fé, comece com uma prece. A prece é o elo de ligação entre os mundos. O que você vive e de onde que você é. Esse é o elo que vos liga. A sinceridade na prece é o que encurta à distância o tempo para que todas as coisas na sua vida sejam reveladas a você de uma forma o que você consiga entender, o que você vive, por que vive isso e como vencer. A prece vai te fortalecer sempre, não só te confortar. O Espírito não vem apenas para te consolar, mas ele vem te trazer informações, caminhos, te ajudar a se curar, te acurar a vencer os males que estão dentro de você, que o deixam desanimado, se sentindo incapaz de superar os problemas que hoje te afligem. E muitas das vezes você pensa que o seu problema é apenas material, é porque falta um trabalho, porque falta dinheiro, é porque o seu corpo está doente. a partir do momento em que a prece seja um instrumento verdadeiro da sua vida e aprendendo a cuidar pela prece das coisas com que você sente e as coisas com que você pensa, as atitudes erradas vão parar aqui. A partir de agora você começa a acertar. E lembre-se que você não está vivendo a sua primeira vida. Essa não é a sua primeira vida. Já existiram muitas outras vidas anteriores, do qual você apenas precisa de um corpo novo quando esse está desgastado pelo tempo, que precisa de uma renovação. Então vai-se morrendo e vai-se nascendo para a vida eterna. Se morre para nascer um novo ciclo. Encerra-se o ciclo de um corpo e a alma precisa de um corpo novo para continuar. E a personalidade é a mesma. Só que o que de bom você trouxe, o que de bom te encaminha para o seu trabalho, aos cuidados com a sua família, ao zelo pela sua saúde, o que de mal você trouxe, fica impregnado também na alma, que geram os conflitos familiares, desavenças, os problemas de saúde que você não sabe o que é, de onde vem, os conflitos nas suas conquistas profissionais, onde você não sabe que direção seguir. quando você entra nessa introspecção, quando você faz um mergulho na sua alma e tira os sentimentos de culpa e de injustiça com a sua vida, você passa a erguer a sua cabeça e olhar o horizonte, e olhar os 180 graus que a sua vida alcança, da sua visão, por todas as direções que você vai olhar, e dentro dessas direções você vai encontrar algo que se assemelhe a você, se assemelhe a sua vocação, se assemelhe ao que você gosta de fazer, e é impossível você dizer que você não sabe o que gosta de fazer. Todos têm prazer em fazer alguma coisa. Todos têm o gosto de fazer alguma coisa. E a partir daí já começa o seu desempenho na vida que você precisa ter para sustentar as condições materiais necessárias. O conhecimento espiritual vai somando as ações materiais que você vai vivendo. A sua alma é o que você sente, o que você pensa. E isso se resume em todas as atitudes que você toma. Por isso, quando você entra nesse estado depressivo, é porque você para de sonhar, você para de viver, mergulha no mundo sombrio da dor, da solidão, e se isola do mundo. não espere das pessoas o que as pessoas não podem te dar, mas espere tudo de você, daquilo que você aprendeu minimamente. As mínimas coisas que você aprendeu é o que vai mostrar a você o caminho que você deve começar a seguir. Quando você fortalece essa fé, essa força espiritual que você tem, você vai dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A primeira coisa a fazer é cuidar de você, do seu estado de espírito, para que você fique bem. O seu estado de espírito é que vai gerar uma boa vibração, onde você vai começar a resolver os conflitos pessoais, familiares. Através de você, você começa a resolver conflitos com a sua família, mas sem esperar deles o que você quer, mas você doar para eles o que você é. Quando você cuida dessa base, seu estado de espírito, seu comportamento, e começa a cuidar das suas bases familiares, você para de ter problemas em todos os outros setores da vida. Dentro da sua casa, da sua família, estão as bases de sustentação da vida que você optou em ter para você se melhorar, corrigir, ser feliz. Prosperidade é estado de espírito, é felicidade. Prosperidade é ter saúde ao mesmo tempo, convicções de que você pode fazer tudo o que quiser. Você pode ir para onde você quiser e ninguém vai impedir você porque isso faz parte da sua felicidade. O teu sonho é você quem vai viver. A sua vida é você quem vai dar os passos seguintes. Mas se não cuidar da base, a base é a sua fé. A fé é o que você acredita que você pode fazer. É o que você materializa o que você quer ter, é o que você pensa, o que você sente. são as mudanças que você faz dentro de você que vai promover esses estados vibracionais que vai envolver pessoas, atrair pessoas, atrair bons espíritos, atrair boas vibrações para você ir caminhando no dia a dia. É assim que você vai se acertar no trabalho. É assim que vai acabar com a ambiência negativa no trabalho. É assim que você vai resolver o conflito com seus irmãos. é a humildade. Presta atenção aos ciclos da vida de cada um e as posições que cada um ocupa. Quem é fiel no pouco é digno de ter o muito. Quem é fiel às coisas que tem será digno de tornar-se muito mais rico com as coisas que terá. Quem sabe agradecer o pouco que tem torna-se digno de aumentar os tesouros que a vida vai te dar. Quem é ingrato ao que tem perde até aquilo que tem. Quando você sabe agradecer você sabe prosperar. E ninguém vai impedir você de prosperar porque o progresso é você. Não são os outros. Não são os outros que te boicotam. Não são os outros que te impedem. É a sua insegurança. quanto mais confiança você demonstrar em si mesmo e você comprovar nas suas realizações mais certeza todos terão de quem você é. E a confiança que você vai gerar vai demonstrar quem você é e do que você é capaz. Quando você mergulha na depressão você está demonstrando que você ainda não está totalmente consciente das forças que você tem do que você é. O medo faz você recuar faz você se isolar e você se envolver numa manta sombria e não quer ver gente não quer ver pessoas não quer falar não quer viver não tenha medo de enfrentar os problemas não não tenha medo do não não tenha medo se as pessoas forem dizer não para você mas diga sim a você diga sim a você em tudo que você queira melhorar em tudo que você queira fazer invista em você tudo que você puder aprender você não desperdiça será útil para a sua vida tudo você ganha confiança você ganha autoridade você ganha respeito e principalmente mantendo a sua humildade você ganha amigos amigos você quer evoluir você quer prosperar você quer se curar pois eu digo que isso tudo já está dentro de você basta você dar um passo que nós os ajudaremos a dar todos os outros basta você se lembrar dos ensinamentos do Cristo a prece a prece não tenha medo de fazer preces não não tenha medo de pedir ajuda não e quando você recebe ajuda faça o que é preciso mesmo que no começo você não saiba o que é para que que é mas faça amor e verdade calçam a sua vida sinceridade fortalece o seu caráter gratidão vai te gerar credibilidade lembre-se quem é fiel no pouco torna-se merecedor de ter o que quiser mas para todas as coisas que você quer alcançar se prepare para ter se prepare para ter nós vamos ensinando vocês a que vocês aprendam a fazer as escolhas de vocês a que façam as escolhas de vocês Cristo disse brilhe a sua luz deixa brilhar a sua luz deixa brilhar os teus sentimentos deixa brilhar a sua inteligência deixa brilhar a sua presença não tenha medo não tenha vergonha nunca diga que você é tímido nunca diga isso nunca diga isso não tenha medo de receber não não tenha medo de que as pessoas possam pensar de você aprenda a reconhecer o que você é ninguém mais sofreu preconceitos do que os ciganos sem nos conhecer nos julgaram caluniaram difamaram sem saber o que fazíamos sempre fortalecemos a nossa fé sempre cuidamos da nossa família sempre estivemos presente na família conservamos os amigos sempre ajudamos os nossos amigos principalmente quando eles precisavam que dizer que ajuda quando não precisa não é ajudar mas quando eles estavam necessitados nós sempre ajudamos o que conserva amizade é isso são aqueles que aparecem na hora da dificuldade e te estendem a mão você faz isso com alguém sabendo que precisa você estende a mão para alguém você quer ter amigos seja amigo nós somos amigos nós somos irmãos nós somos fiéis aos nossos compromissos nós cuidamos da nossa família nós sempre fizemos isso por quê? porque nós sempre fortalecemos a nossa fé Deus bendiga a todos você gostou desse vídeo então deixe o seu like inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos e ative o sino para receber as nossas mensagens para receber as nossas mensagens e ative o sino